Fala galera, tudo bom com vocês? Por aqui, vaguinho do canal Morando na Roça E você está com mais um vídeo hoje, juntinho comigo aqui hoje Com mais uma dica aqui na área da sinicultura Se você já chegou agora, é novo por aqui Já quero fazer um convite para você Para descer aqui embaixo e fazer aquela inscrição especial Clicando o dedo no inscreva-se Depois clicando o dedo em todas E aí sim você vai estar ativando o sino em todas lá Para estar recebendo todos os vídeos aqui do canal Morando na Roça, beleza? Então a dica hoje aqui no canal é como começar uma criação de porco do zero Como fazer, como começar do zero ao zero O que você precisa de fazer, beleza? Vou dar uma pincelada aqui por cima aqui Num videozinho bem curto Para vocês entenderem, tentando alembrar vocês Que eu já tenho vídeo no canal explicando tudo isso aí Só que algumas coisas eu não falei lá e vou estar passando aqui hoje Então continue comigo até o final desse vídeo Deixando aquele grande like, beleza? Você vai ser o meu parceiro aqui no final desse vídeo E eu tomando café aqui E você vai acompanhando daí a gente aqui na roça aqui Passando a nossa dica, beleza? Galerinha, também não esquecendo do Instagram O Instagram do canal Morando na Roça Se vocês puderem passar lá no Instagram Vai ser muito bacana Vocês estão passando lá, seguindo a gente também, tá bom? Então pessoal, veja só Vou até deixar o meu café aqui do lado Para começar uma criação de suíno, de porco Começar uma criação de porco do zero A primeira coisa que você deve ter Eu sempre falo aqui no canal Sempre a gente explica, sempre a gente fala Na sanidade do animal, falando de manejo, falando de tudo A primeira coisa que vocês têm que ter É sabedoria na mente Para que você quer criar porco Vaguinha, eu quero criar porco somente Para meus gastos Como assim? Gasto em casa Na hora que você quiser a carninha Você vai lá, faz o abate de um porco De um suíno lá E você vai ter Vaguinha, eu quero criar porco para venda Vou criar porco para vender Já tem outro jeito de criar Vaguinha, eu quero criar porco Para engorda também Tá bom, pessoal? Vai vendo Vocês não vão ficar sem essa dica especial Mas vamos lá Vamos supor que você precisa da criação de porco Você quer começar uma criação de porco Para vendas, tá? Vendas, carne Para vendas de carne Fazer abate Primeira coisa que você tem que saber Quem são as pessoas que consomem carne Se você conhece Quem são as pessoas da sua cidade Quem são seus amigos, né? Primeiro é os amigos Quem são essas pessoas que consomem Que gostam de comer carne Só assim você vai perceber Que você vai ter já logo de cara Pessoas, amigos seus que já vão consumir Certo? Primeiro ponto já está aí Segundo ponto, pessoal A escolha O preço dos insumos Onde você vai estar comprando esses insumos Que que é insumos? Aquirena de milho O farelo de soja Né? O farelinho Tudo isso aí Núcleo Tudo você vai estar Sempre procurando o mais barato De quem são as pessoas que você vai comprar Se ele vai conseguir atravessar para você Como é que você vai fazer? Você vai comprar direto de atravessador Ou vai comprar direto da fábrica Você vai plantar Como é que vai ser? Terceiro passo A escolha desses animais A escolha desses animais Quem são esses animais? Da onde está vindo esses animais? Primeiro Porca boa Você vai mexer com Com criação de porca Ou só de porco Somente porco Você vai ter cria e recria e engorda Ou vai ter só engorda Vai comprar o animal Já vai comprar e vai trazer Se você for comprar Vai só fazer cria e recria Primeira coisa que você tem que saber Da onde está vindo Quem são esses animais? Primeiro Se são animais Você vai comprar animais registrados Vai ter Da onde está vindo Como é que está sendo a sanidade desses animais Onde eles estavam Se essas porcas São porcas boas Para fazer Novos leitão Novos porcos Novos Reproduzir Lá dentro da sua Da sua granja Da sua pocilga Então tudo isso aí Você vai ter que observar tudo E como você vai ter que aprender isso aí? Vendo um vídeo aqui no Youtube Né? Sempre procurando Eu tenho dicas também Aqui na playlist Dicas de porco Eu vou deixar para vocês Aqui embaixo Tá? Vou deixar aqui embaixo Aqui na descrição Quando terminar esse vídeo Vocês vão lá E lá eu vou estar passando Todas as dicas Eu tenho vários vídeos Falando só de porco Falando só Dando dicas de suíno Então depois vocês passam lá Quando acabar esse vídeo Vocês vão dar Vai dar uma pincelada Perceber O que que é O que que não é Beleza? Eu falei agora o terceiro Né? Vamos para o quarto Quarta dica que eu dou Aonde vai ficar esses animais? Como é que vai ser a baia desses animais? Né? É Como você está preparado Já fez O local Desses animais Aonde vão ficar esses animais? Eles vão ficar bem resguardados Tá? Sempre tem que fazer Estou dando uma pincelada aqui Tá pessoal? Sempre tem que fazer A sua granja Sentido ao contrário do sol Tá? Sentido Tem um lado certinho Até me esqueci aqui Né? Como que fala Que a gente Tanta coisa na cabeça A gente acaba esquecendo Mas tem que ter o lado certo Também para fazer Tá bom? Para não pegar sol Dentro da baia A água Principalmente Tem que ter água à vontade Tá pessoal? Água à vontade Dos animais Que seja na chupeta Que seja no coxo Mas tem que ter água Tá? Segundo Quem são esses reprodutores Quinto Quinto Quem são esses reprodutores Que vai ficar Fazendo as coberturas Das suas porcas São reprodutores bons? São reprodutores Escolha de reprodutores Para carne Tá pessoal? Reprodutores Para carne Vocês vão ter que ter Isso daí também Quem são esses reprodutores? Onde você comprou Esses reprodutores? Exija eles Falar assim Eu preciso De reprodutores Para carne Tá? Após isso aí A nossa cesta Que eu sempre falo Armazenamento Da ração Aonde você vai estar Armazenando Essa ração Também Vai estar sempre É Isso aí vai estar sempre No catálogo Com cuidado especial Sétimo Animais Esses animais Que não foram registrados Que você não comprou De fora Com registro De fora que eu falo Que vem do Paraná Da Granja Perus Que vem da Granja São Roque Ou Granja Ribeiro Ou de outras granjas Reconhecidas aí Passa por saber De onde está vindo Esses animais Porque só assim Você vai conseguir Fazer um Um manejo certinho Porque Se esses animais Estão com a doença Lá na Granja Granja A Ou Granja B Com certeza Os animais Vão vir para dentro Da sua granja E vai trazer um sério risco Problema de problema Para seus porcos Que é aqueles registrados Que vem de fora Certo? Então tem tudo isso aí Medicações Apoitavo Medicações Todas as medicações Que você deve aplicar Nos seus animais Deve ser acompanhado Pelo veterinário Quem são esses veterinários? Onde você vai comprar Essas medicações? Sempre está dando Uma pincelada Meu veterinário Está assim assim Eu posso dar aquela medicação? Pode? Não, não pode Sempre acompanhando E se você não acompanha Nenhum canal Passa a acompanhar Um canal no Youtube Está aqui o canal Morando na Roça Sempre nós está dando Dica aqui Dicas de porcos Nossas dicas aqui São supimpa Mas tem outros companheiros Também tem outros canais Se quiser acompanhar também Seja bem-vindo também Tem meu amigo Marcos Ribeiro Sempre está dando dicas Sempre está falando Ele tem projeto lá Marcos Ribeiro tem projeto De granja Quem quiser projeto aí Pessoal Entre em contato Faz um comentário aqui Que eu vou estar passando A vocês O contato do meu amigo Marcos Ribeiro Para vocês estarem lá Batendo papo com ele Ele tem projeto lá Bastante projeto De 5 baia Projeto de 10 baia Vocês vão estar No melhor local Beleza? E também pessoal Vamos lá para Eu já estou em oitavo Nono A dica aí Eu até me perdi aqui já Mas com tudo isso também Eu falei da água à vontade Vocês tem que saber Que a água tem que ficar Armazenada Num local frio Não deixar essa água Armazenada Num local quente Vai que você coloca lá Deixar no sol Coloca a chupeta Para ir para Para dentro das baias Mas aí Os animais vão estar Sempre bebendo água quente Então tem que estar Preparado para isso aí Tá? Observar muito isso Mais uma dica Que eu vou dar também Tá? Mais uma dica Pessoal É não emprestar Reprodutor Não emprestar Deixar pegar Seu reprodutor Para levar para outro lugar Isso não é bom Seu reprodutor Você já pagou caro nele Pagou caro Vem de fora Demorou para vir Tá? Quem mora em Rondônia Eu sou de Rondônia Quem é de Rondônia Sabe a dificuldade Para a gente trazer um animal Que vem do Paraná Que vem do Do Rio Grande do Sul Que vem para cá Não é fácil Então outros locais Do país também É a mesma coisa Então eu sempre falo Sempre dou a dica Que não empresta Animais Para outra Para segundo Quer trazer animais Procura saber Quem são esses animais Que vai fazer a reprodução Junto com o seu reprodutor Beleza? É uma pincelada Que eu estou dando aqui Para estar deixando Sempre pequeno Quem está começando Na sua unicultura Tá? Começando uma criação De porco do zero Que eu O que devo fazer Tá bom? Esse é o nosso título Começando a criação De porco do zero O que devo fazer Então pessoal Tem tudo isso aí Questão de ração Também Décima segunda Se eu não me engano Já estou perdido Procura saber Pessoal Formulações de ração Tá? Se você não tem Uma formulação de ração Eu vou deixar Aqui nos cards Aqui em cima Passando Eu tenho uma formulação De ração no canal Aqui Top do Goiás Tá? Quem quiser Vai aqui nos cards Aqui em cima Eu vou deixar nos cards Aqui em cima Aqui Espera um pouquinho Calma aí Não vai lá agora não Só quando acabar esse vídeo Formulação de ração Pré-inicial Pra crescimento Engorda Abate Tá? Matriz Gestante Gestação E lactação Também temos Tá bom? Depois quando acabar esse vídeo Vocês vão lá nos cards Lá Clica lá e procura lá Vocês deu pra entender Mais ou menos O que deve fazer? É desse jeito Começa certo pessoal Começa certo Tem muita gente começando Errada aí Quebrando a cara Na sunicultura Criar porco Criar porco Não é Pegar um pedaço de pedra E colocar aqui Ó Parar aqui Não Criar porco Você tem que ter amor Primeiramente é amor Você quer criar porco? Então você tem que gostar Do que você tá fazendo É igual eu Gosto do que eu faço Eu venho aqui Dar dica pra vocês Independente que o YouTube Me paga ou não Mas a dica Eu dou dando de coração O que eu sei Eu tô entregando pra vocês O queijo prontinho Pra vocês Eu tô entregando pra vocês E outra coisa também Se a gente não sabe A gente vai estar sempre Correndo atrás De uma pessoa As pessoas mais capacitadas De veterinário A gente vai pela Embrapa A gente procura Embrapa também Embrapa Suínos Então pessoal Sempre tá passando A dica pra vocês aqui A minha ideia É sempre tá passando O melhor pra vocês Então pessoal Segue nosso canal Já peço novamente Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho Das notificações É fácil pessoal Só clicar o dedo Se inscreva-se E depois clicar o dedo No sino E apertar em todas Parece muita coisa Mas você fazendo isso aí E confere Ver se você está Escrito mesmo Porque tem O YouTube não tá entregando Os vídeos Tem muita gente reclamando aí Então dá uma verificada Se você tá inscrito ou não Beleza? Então se você gostou Do vídeo Compartilha nas suas redes sociais Compartilha nas suas Seus amigos Seus conhecidos Pro papai Pro mamãe Pro vovô Pro titio Quem tá começando A criação de porco O que deve fazer Beleza? Por aqui vai indo O canal Morona Roça Um forte abraço Fica com Deus Que é a melhor companhia Até o próximo vídeo Se Deus quiser Em nome de Jesus Valeu!